Sistema de ventilação, aqui a forma como está pegando claridade do sol, está dando para ver bem ali dentro, normalmente a gente não consegue ver. Então ali ó, ali tem saída de ar direcionada para a janela lateral, para desembaçar a janela. Ali a gente vê como se fosse uma grelha, aquela parte toda ali sai ar também, e vocês veem que aqui atrás da tela do painel de controle não tem sistema de ventilação, é fechado ali. E aqui a gente está do lado do motorista, quando chega do lado do passageiro, também é aberto, como é aqui também. Além da grelha ali, que solta ar para frente, e para as laterais também, tem essa abertura aqui, que somente solta ar para cima. E é assim que funciona o controle de ventilação. aqui na tela a gente não vê exatamente que existem duas saídas de ar, mas conforme você controla aqui, quando você coloca aqui para cima, por exemplo, quer dizer que o ar que está saindo dessa abertura aqui, abertura secundária, ele está com mais força, soprando ar para cima, o que acaba direcionando o ar que está saindo da abertura primária, ali, para ser direcionado para cima. Quando você coloca para baixo, não sai nada de ar na abertura secundária, somente da abertura primária ali, e vem para cá. O direcionamento lateral, como eu disse, é a abertura primária ali, aqui que direciona. Não dá para ver mexendo, mas a gente ouve quando eu mexo aqui para as laterais. E é assim que funciona o sistema de ventilação, no Model 3 somente. Model X e Model S não tem esse sistema. Model X e Model X e Model X